Eita moda, quem sabe solta a voz comigo, vai Assim ó Meu orgulho caiu quando subiu o álcool E aí deu ruim pra mim E pra piorar tá tocando modão de arrastar O cifre no asfalto, tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse cigarro Afogando a saudade num querosene Vamos assim, vai! Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risca-faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você Vem vida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Eita, moda, ei É assim Oh, oh, oh Tô tentando apagar fogo Com gasolina Obrigado, gente Valeu Victor